Oi gente, tudo bem? Esse é um vídeo sobre tecnologia e produtividade também. Acredito que pelo fato de a gente conviver constantemente com máquinas, né, televisão, computador, celular e afins. Afinal de contas, fomos nós, seres humanos, quem criamos essas tecnologias. A gente começou a se comparar, meio que se equiparar e achar que a gente pensa igual elas, né? Por exemplo, no computador a gente abre um programa e aí se a gente quiser pausar aquilo, a gente só minimiza, faz aquilo que a gente tem que fazer, depois volta, abre e continua no computador, né, de onde ele parou exatamente. Só que o nosso cérebro não funciona assim. O multitasking ou multitasking, não sei, é meio que uma expressão que define o fato de a gente fazer muitas coisas ao mesmo tempo, sem bugar, basicamente. E nós não fomos feitos pra isso, por mais que a gente tente acreditar que a gente foi feito pra isso, não. A gente não foi feito pra isso. Eu fiz algumas pesquisas e descobri que alguns cientistas chegaram a essa conclusão. Não vou entrar aqui em dados científicos nesse vídeo, não é o objetivo, mas se você tiver interesse sobre isso, pesquise aí um pouquinho sobre o multitasking. Você vai encontrar várias coisas na internet e livros também. Mas eu pude perceber que a maioria deles chegou a uma conclusão óbvia, que se a gente só parar pra observar, a gente já chega também. Não funciona. Multitasking pra nós, seres humanos, é uma coisa que não funciona. Pode funcionar meia boca, mas funcionar, funcionar, não funciona. Além de favorecer os erros nas coisas que a gente faz, ele prejudica a nossa criatividade e aumenta o estresse. O tempo é essa linha linear e, embora eu e você tenhamos um anseio pela eternidade no nosso coração, nós estamos submetidos a ele, né? Muito tempo atrás eu citei com vocês um aprendizado que eu tive com o Lewis, num livro chamado Cartas de um Diabo ao seu Aprendiz, que o presente é o ponto em que o tempo toca a eternidade. Nós estamos vivendo o presente aqui agora, submetidos a essa linha do tempo que é corrida, né? E nessa sina, eu diria, de fazer várias coisas ao mesmo tempo, a gente não vive as coisas no presente com a intensidade que o nosso cérebro, nossa alma e o nosso corpo precisariam que a gente vivesse, sabe? E tem esse mito da produtividade hoje em dia, que uma caminhada não pode ser só uma caminhada. Lavar louça não pode ser só lavar louça. Arrumar casa não pode ser só arrumar casa. Trabalhar não pode ser só sentar e trabalhar. Você precisa aprender outras coisas enquanto você faz isso. Você precisa ouvir outras coisas. E eu quero deixar muito claro que eu não sou contra isso. Eu até incentivo as pessoas a fazerem de maneira controlada e medida. De ouvir um audiobook enquanto você tá fazendo alguma coisa, ouvir um podcast enquanto você tá fazendo alguma coisa. Eu faço isso, mas eu não faço isso sempre. Lavar louça não pode ser mais um momento que você simplesmente lava louça e se conecta com seus pensamentos. Você passa pra observar aquilo que tá passando na sua mente, o que você tá pensando, o que você tá sentindo. É a hora da alimentação. Não é mais uma hora que você simplesmente senta e se conecta com as pessoas que você ama. É uma hora que você abre o celular e vê as notícias. E vocês ficam ouvindo as notícias enquanto vocês não tão nem pensando no que vocês tão comendo. E naquele momento, sabe? É mais ou menos sobre isso. E agora que eu estou vivendo a maternidade, existe algo ainda mais profundo que eu experimentei nessa coisa do multitasking, sabe? Eu não sei se todos vocês já sabem, mas agora eu sou uma mamãe. Mãe de uma bebê de um ano, a Clara. E bebês não dormem tão facilmente, pelo menos a maioria deles, pelo que eu sei, tá? Você precisa aí ajudá-los a pegar no sono, tem que ninar, tem que dar mamar. Cada bebê de um jeito, né? Tem bebês que super dormem facilmente, mas eles são raros. A maioria dos bebês você precisa ninar, né? E a Clara foi um bebê que foi muito difícil de dormir desde o começo. Tinha dias que eu também tava aprendendo o time de botar pra dormir, o que era sono, o que não era sono. E tinha dias que eu ficava 50 minutos ninando a Clara. Então é uma variação aí de 20 a 50 minutos. Agora as coisas já estão se ajeitando um pouquinho mais, eu já não fico mais minando ela tanto tempo, graças ao Senhor Jesus, que agora é um bebê pesado, né? Um bebê de um ano. Colocar a Clara pra dormir durante muito tempo foi uma tarefa estressante. Era estressante fazer isso. E aí não demorou muito tempo pra que eu começasse a inserir um audiobook, um podcast, um curso, enquanto eu fazia isso. E só que, sem perceber, eu não percebi isso. Foi só depois de muito tempo que eu comecei a perceber que isso, na verdade, me deixava mais estressada. Porque eu não me conectava com o que eu tava fazendo naquele momento, no presente. E ao mesmo tempo eu ficava, tipo, não conseguia prestar muita atenção naquilo que eu tava ouvindo, não conseguia armazenar aquelas informações de uma maneira eficiente. E eu ficava, tipo, meu Deus, eu queria tá fazendo outra coisa, eu queria tá fazendo outra coisa. Esse era o sentimento. E eu não me conectava com o que eu tava fazendo naquele momento, porque eu queria estar fazendo outra coisa. Eu deveria estar fazendo algo mais produtivo, algo diferente, sabe? Corporeamente eu estava ninando a minha filha, mas mentalmente eu tava querendo viver outras coisas e preocupada. Minha mente não tava ali. E foi pensando nas emoções que esse fato de colocar ela pra dormir ouvindo e tentando fazer outras coisas e pensando naquilo que eu deveria fazer, que eu tomei a decisão de eliminar coisas que me tirassem daquele momento. E aí foi um processo, né? Porque eu comecei a abrir espaço pra me conectar com o presente. E me conectando com o presente, que eram minutos e eram muito tempo que eu dedicava pra fazer aquilo, misteriosamente eu comecei a me conectar com a eternidade nesses momentos, sabe? Deus começou a falar muito comigo, o Espírito Santo trazia coisas à tona, eu ouvi os meus pensamentos, eu passei a orar, quando eu simplesmente decidi me conectar ao presente, naquela tarefa, naquele momento. Então, muitas vezes a gente quer aprender mais, ou ser mais produtivo, fazer várias coisas ao mesmo tempo, sentir que a gente tá lendo um livro, tá fazendo isso, tá fazendo aquilo, e a gente perde esses momentos preciosos de viver o presente, nos conectarmos com Deus, contemplarmos a nossa vida, contemplarmos as nossas emoções, contemplarmos os nossos pensamentos, porque a gente tá frenético aí, tem que ser produtivo, tem que fazer alguma coisa útil, como se aquilo que a gente estivesse fazendo e vivendo não fosse útil, fosse inútil. Veja bem, especialmente na maternidade, você não está fazendo uma coisa inútil, você está cuidando de uma vida, de uma alma eterna. Das coisas que Deus te deu pra cuidar, uma alma é a única coisa que vai ser eterna. A gente pode pensar nisso. Uma criança, uma vida, as pessoas, são as únicas coisas que a gente vai levar pra eternidade. Isso não é valioso? Olha aqui. Dá oi pro pessoal. Eu acabei de acordar da minha soneca, pessoal. Eu ainda tô com soninhozinho. Teriam outras coisas que eu gostaria de falar com vocês. A testa roxa. Agora eu vou voltar e assumir o meu posto de mamãe, espero ter te feito pensar. Desculpa terminar esse vídeo assim do nada. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!